Música Ok, Muzi, Igor, let's go Muzi, Igor, let's go So he can recluse? Go Muzi, Igor, let's go Mà, let's go Muzi, Igor, let's go Bắt ra phát win luôn Các ông chơi kiểu gì Tôi chơi deck của tôi Win 100% luôn Làm streamer Chả được cái gì Mega Millions, Miro matchup à Này, Miro matchup rồi Golem, đừng biết ngay mà Ui, Muzi, first time play Golem First time, first time Surprise, mother Được nhận, vừa chơi, vừa xem đến 8k Golem, fizzy Golem, fizzy Golem, fizzy Golem, fizzy Golem, fizzy, đúng rồi Surprise 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 Golem, đúng rồi, sai cổ Golem Golem, đúng rồi, sai cổ Golem Golem cycle Let's go Miner Defender Oh, chắc Who, if you were using rocket So that could have actually played in 20 years He says The Prince, he's giving way too much value to Mega Minion, Baby Dragon, Prince, Golden Knight Eu acho que era o Poison Poison, eu acho que se não fosse o Poison Claro que era o Poison Golamb, Errol no posição Eleomate por Tesla Golamb, ui rau de Reagan vai chung aqui Rau de Reagan vai chung aqui Oooo, Zip miner, Zip miner Me tarde, me tarde Dкиdado. Devoi que foi só o selador. O Commander, eu não sei o que ele está conseguindo. E, claro, agora ele está me desesperada em qualquer lugar. Das vezes ele está me dando muito valor de válido. Falc, mais Tesla, e isso vai ser um um nó que vai poder botar isso todo. Eu não queria ter nada. Eu não sei, você sei aí, algumas vezes. Mas temos que ver como os músicos do Krug cível Devoi que se primera vez mais depois. Nós vemos na primeira temporada. Nós queremos ver outra vez. Sim, eu acho que... Ah, sim, eu acho que Earthquake Go left Earthquake Earthquake como defesa Go left Oh, poison Ah, não põe Mua gì nó khôn vậy? Đãi nó đang bật IPT Ah, yêu cầu anh ta đợi cho bật IPT để đặt kê tuần nhưng mà không Đúng rồi, go left Oh, Lightning Cycle rồi Poison, knife bro Ok, Lightning Cycle Oh, go left Time to say good game Time to say good game Time to say good game o 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